Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Tatuagem de Verdade Podcast. A gente tá fazendo uma tripa em São Paulo, a gente aproveitou a data de 21 a 23 de outubro pra gravar essa galera aqui, aproveitar vários artistas maravilhosos que aceitaram esse convite, a gente aproveitou o maior evento de tatuagem do mundo, o Tatuí, que é feito por Amy Stel, o pessoal da Clã, que são meus amigos também, mandar um abraço pra todo mundo que apoia a tatuagem de verdade, isso mesmo, a gente tá aqui, e assim, uma felicidade de São Paulo mais uma vez pra gravar esse galerão. Teve muito artista bom, hoje a gente tá com um artista aqui especial, é uma mulher forte na Tatu, fortíssima, já acompanho há muito tempo também, não conhecia, tive o prazer de conhecer, eu quero que você também tenha o prazer de conhecer essa figura carioca que tem um trabalho ímpar, você olha, você reconhece o trabalho dela, e é uma pessoa que eu gosto muito, aprendi a gostar, conheci aqui nos bastidores, e eu quero também apresentar um pouco do trabalho pra vocês, e se vocês não conhecem o trabalho dela, faça a questão de conhecer, porque vale muito a pena. Com vocês, senhoras e senhores, Thaís Valente. Aprendeu a gostar, porque foi difícil? Tive que se empenhar. Não, porque eu não conhecia direito, né? Tô brincando. E aí, como é que você tá, Thaís? Eu tô aqui, tô bem, tô ótima. Você também, né? A gente tá se divertindo. Pô, tá se divertindo. Tá divertido, tá massa. Galera, aproveita que a gente vai começar esse papo agora, já se inscreve no nosso canal, dá um like pra você não esquecer, e ativa também as notificações, pra quê? Para mais vidas como esse, a gente tem dois vidas semanais, um vídeo de dica, de Tatu, do dia a dia, e outro vídeo de podcast, papos com aqueles artistas que você quer saber, como pensa, como fez, qual foi a história, tá? É muito importante pro seu aprendizado, e também pra você que só faz, curte Tatu, aquele cara entusiasta, aquela pessoa que tá afim da Tatu, curte, que também é fã da Thaís, que é fã de vários tatuadores, entender a cabeça dessa galera. Beleza? Vamos lá, Thaís. Vamos. Prazer estar aqui. Quem é a Thaís? Eu ia falar Thaís Araújo por causa daquela brincadeira aí. Pô, gente. Foi a razoelera, a razoelera Thaís Araújo. E ele é que é história, né? A galera queria marcar ela assim, me deixa a rouba aí, Thaís o quê? Aí eu gritei de fundo, Thaís Araújo, o cara procurou Thaís Araújo. Thaís o Valente, vamos lá. Quem é a Thaís o Valente? Eu ainda também tô descobrindo, tá? Vamos tentar aqui. Ah, gente, Thaís o Valente é essa menina, né? Meio mulher, meio menina. Não sou tão novinha quanto pareço. Tô tatuando há 15 anos já, vai fazer 15 anos agora. E... Num processo, né? Porque é um mercado bem diferente. Era, né? Hoje em dia a gente tem muito mais coisa acontecendo e aprendizado. Então, pra mim, essa parte foi bem autodidata. Eu ainda sou daquela época do mestre, né? Sim, 15 anos é tempo, né? Gente, barri muito chão. Passei muito pano, limpei muito banheiro. Comecei a tatuar, eu tinha 18 pra 19 anos. Sem muita perspectiva, assim, na época. Porque eu sou criada ali no pé do Complexo do Alemão. A gente nasceu em Olaria, né? Eu e minha família. E eu sou a clássica emergente. Eu falo pra todo mundo, eu sou emergente. Vai morar na Barra. O pessoal fala que a Barra da Tijuca é o bairro dos emergentes, né? E... Então, assim, quando chegou a época, vamos supor, de... Eu nunca soube muito bem o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu sempre tive uma aptidão pra desenhar quando eu era bem criança. E a minha avó sempre falava, vai fazer arquitetura. Aquela coisa de boa, né? Vai fazer arquitetura, vai fazer engenharia. Só que eu sei que eu sempre fui muito da humanas, não das exatas. Eu era aquela que atrasava as férias da família, todo fim de ano, pra viajar. Porque eu tava aí, recuperação, tava em prova final. Tem um irmão que ele já era mais... Já é mais inteligente, né? Inteligente ou não? Ah, ele tem inteligência pra... Com essa parte daí, né? Então, eu tava sempre atrasando a família nisso daí. E... Não tinha muita certeza se eu... Se uma faculdade... É muito aquela época que a faculdade era uma coisa muito necessária, né? Tinha que ter um plano. Mas a realidade é que a minha família lá não tinha uma condição de, vamos supor, pagar uma faculdade pros dois filhos ao mesmo tempo. Então, meu irmão é mais velho, ele fez a faculdade dele. E aí, quando eu me formei com 17 anos, ele resolveu trocar de faculdade. E aí foi um dilema, né? Porque eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Aí minha família falou, vamos dar prioridade ao seu irmão, que ele tá mais velho, né? Então, ele quer trocar, vamos dar uma prioridade a ele e você espera aí. E assim, o que foi maravilhoso. Porque a gente não tem noção, né? Do que... De como as coisas acontecem na época e depois que a gente tem uma visualização por fora, depois de um tempo, como foi perfeito acontecer daquele jeito. Porque talvez eu entrasse numa faculdade e perdesse um tempo ali, né? Como a minha mãe teve essa experiência, perder um tempo fazendo uma faculdade que não serviu de nada pra ela. Porque foi uma pressão, não, você tem que estudar, tem que passar por alguma coisa. Então, eu tive que começar a me virar sozinha. Com 17 anos, eu já peguei o primeiro emprego, que eu era monitora de brinquedos de salão de festa infantil. Muito bom. Aí, evoluí pra recepção. Anotava aquela galerinha que fica ali anotando o nome, pegando presente. E vi que não era muito pra mim, né? Essa coisa do regrado, aquela coisa muito regrada de horário e trabalhar pra alguém. Uma coisa que eu sempre soube é que eu nunca consegui me encaixar pra trabalhar para alguém. Ok, a gente trabalha para cliente, mas é bem diferente, né? A sensação. Então, dali eu comecei a trabalhar de uma forma mais livre. Eu fui pra TV e, quando eu virei maior de idade, né? E comecei a fazer figuração. E aí, o que eu fazia? Olha só, eu pegava esse dinheiro do mês inteiro ali, sei lá, na época era 600 reais, 700 reais, que era muito pra quem tinha 17, 18 anos ali. E há 15 anos, há mais de 15 anos. É, era bastante, assim, era uma escravidão quando você estava, mas se você não queria estar, você não estava. Aí, me isolava um mês em algum lugar, pegava esse dinheiro e ia acampar sozinha. Eu ficava acampada. Ia pra Ilha Grande, ia pra algum lugar assim e ficava isolada no meio do mato, sozinha. Muitas viagens sozinha. Mas essa história, assim, é bem parecida com todos os artistas que a gente senta e conversa. Porque a sociedade, ainda mais há 15 anos atrás, quando você começou a tatuar, ela matava o artista. Por que matar o artista? Quantos caras, quantas meninas que você conhece no seu período, assim, dessa época, que desenhava muito, que tinha um trabalho, sei lá, às vezes não só artístico de desenho, mas que tinha uma veia artística muito forte e teve que fazer medicina, teve que fazer direito ou arquitetura? Exato, é. Até porque a geração antes da nossa é aquilo, né? É, concurso público, escola, concurso público, casar, ter filho, ficar parecendo com aquela mulher e aqui pra sempre com aquele emprego. Então, eles começaram a desmistificar um pouquinho, já nossos pais começaram a se separar, alguns, né? Foi tudo mudando um pouquinho. E a nossa geração aqui, eu tô com 34 hoje, né? A nossa já pega isso de ir pra uma cena um pouco fora dessa burocracia toda, de concurso, de faculdade. E eu acho que a próxima, né? Tá mais à frente ainda disso. Então... Perdi meu negócio assim, calma. É, porque assim, você tá falando justamente de quebrar padrão. Você fez parte, e uma quebra de padrão muito interessante, que percebe-se, é, vamos lá, você começou a tatuar com 18 anos, como você falou? Imagina, você é uma menina de 18 anos, começando a tatuar, na época era, assim, algo muito mais machista. Até porque, assim, eu vou te explicar por que era machista. A cena da tatuagem começou nos primórdios. Se você parar pra estudar, você vai ver que realmente era uma coisa, assim, mais de militar. Começou na marinha, era uma atitude militar, os militares se tatuavam. Tanto que, assim, a galera alternativa dos anos 60, quando começou a se tatuar, a Jane Joplin e tal, a galera meio que teve um preconceito. Porque tatuagem era coisa de militar, não era coisa de underground. E aí, quebrou esse preconceito e virou coisa de underground em 1960. Tá ligado? Aí vem, depois, você com 15 anos atrás, sou péssimo pra calcular a data. Aí vem uma menina que eu sei que o que era, eu tenho 18 anos tatuando, eu sei que é uma menina com 15 anos, num lugar muito atitude. A gente tinha conversado aqui, fora das gravações aqui. A gente falou que, assim, sobre o como você chegou e o que era tatuagem quando você chegou. Me diz aí. Então, eu, assim que eu fiz 18 anos, eu fui me tatuar com um cara que eu conheci, né? Ali do lado da Record, eu trabalhava na Record e na Globo, na época. E eu fiz a primeira tatuagem, que já era o meu sonho, esperei, né? Ficar com maior de idade, pra não ter que pedir nada. E ok, me encantei, eu já sabia, eu nunca pensei em ser tatuadora, eu sabia que eu ia ser toda tatuada. Isso é uma coisa, assim, da primeira tatuagem eu já sabia. Então, com 18, 19 anos, antes até, ali com 18, antes de eu começar a tatuar, eu já tava fechando o pescoço, já tava fazendo o pescoço, e assim, eu ia de ônibus fazer as coisas, eu entrava, eu tava contando pra você, eu entrava no ônibus, o ônibus inteiro, mas assim, que porra é essa? Essa menina. Essa criança, né? Porque eu parecia ter 10 anos de idade. Se ela tem 34 anos, galera, se ela tem 34 anos com essa cara de 18, imagina essa menina com 18. Eu parecia ter 10 anos e eu não entendia nada. Mas eu gostava, é o que a gente tava falando. Essa época, a tatuagem, ela era uma coisa, atitude. Hoje, ela tem uma coisa, uma V mais artística. Eu passei essa transição toda, eu vi isso tudo acontecendo. Inclusive, eu saí na Veja Rio fazendo parte dessa geração. A capa da Veja Rio era isso. Tatuadores saem da cena do jeito que era e criam um status artístico e faturam alto. Eu peguei isso em 2011, sabe? Então, eu comecei a me tatuar já e trabalhando, e aí eu saí da figuração e comecei a treinar pra ser dublê de ação. Isso ali com 18, foi tudo muito rápido. E comecei a treinar pra ser dublê de ação, isso quase ninguém sabe, né? Ah, louca. Isso é bom. Mas quem acompanha sabe que eu sou louca, né? Dessas coisas. E comecei a treinar. E era do lado da Record, esse estúdio. E eu conheci muita gente, porque eu estudei em muitas escolas diferentes, né? Isso foi uma coisa que ajudou muito na minha carreira, de conhecer muita gente de todos os tipos. Eu era aquela que me comunicava desde o faxineiro da escola até as pessoas com mais condição, assim, do bairro, sabe? Então, eu sempre tive um ciclo muito grande. E ao mesmo tempo, bem fechada na minha, mas de conhecer a muita gente. Então, eu levava muita gente pra tatuar com ele. E eu virei uma formadora de opinião. Eu falo muito isso pra galera. Eu era uma formadora de opinião que, quando o pessoal, quando eu dou aulas de workshop, eu falo, gente, vocês não precisam de um Instagram, sabe? Eu já tinha uma agenda de um, dois meses, o que na época era, isso o quê? 2010. Então, tinha Instagram ainda. Nesse Instagram, foi em 2011, 2012. E eu já tinha, nessa época, uma agenda de um mês, dois meses, por conta de ser formadora de opinião. E ele já me via, esse cara que me ensinou, ele me via já dessa forma. Então, ele tava sempre fazendo um trabalho legal em mim pra que eu trouxesse gente. Ele captou isso. E foi uma coisa que eu levei no meu aprendizado. Eu comecei a captar isso em outras pessoas também. Então, vamos trabalhar com as pessoas certas, né? A divulgar o nosso trabalho. Então, eu comecei a me tatuar, tatuar, tatuar. Um dia, eu já tava assim, numa... Beleza, eu tava treinando pra ser dublê. Era uma coisa que eu tava curtindo. Mas eu sabia que não é aquela carreira que você... Ah, eu estou criando uma carreira. Não. Era aquilo que você ia fazer na época. É, vocês estão aqui na gravação. Vocês sabem, vocês trabalham com isso. Vocês sabem que é uma coisa que é o dia inteiro. Você fica à mercê ali. É muito trabalhoso. É tempo, pô. E ainda assim, não me dava aquela sensação de... Ah, estou fazendo algo. Qual é o propósito? Eu sempre quis um propósito. Eu lembro que numa semana, ele tava lá mesmo na faculdade, bonitinho, fazendo as coisas dele. E eu assim... Eu não era muito de rezar, não era muito ligada em nada. Mas eu, antes de dormir, eu falei assim... Me dá um sinal. Qual é o meu propósito? Eu queria uma missão. Eu não queria só uma carreira. Eu queria um propósito, sabe? Eu falei, me dá um sinal. O que é pra eu fazer da vida? Eu não me encaixo ainda em nada disso tão bem assim. Nessa semana, eu levei uma pessoa pra tatuar, uma amiga minha. E ele olhou pra mim e falou... Sabe de alguém que... Eu tô aqui sozinha no estúdio, tô precisando de uma ajuda. Você sabe de alguém pra... Uma menininha bonitinha pra ficar aqui na recepção. 500 reais por mês. Aí eu, olha, eu não sei de ninguém. Mas eu tô treinando. Tô em treinamento aqui do lado. Pra você dublê. E eu posso... O horário tá bem tranquilo. Os dias. Eu posso vir aqui e te ajudar. Enquanto você não encontra alguém, troca. Você me tatua faz uns trabalhos legais em mim de graça. Porque eu queria ser toda rabiscada. Você não queria nem receber dinheiro. Você queria tatuar. Não, eu queria tatuar. Eu queria me tatuar. Eu tava... Tatuando. Não era uma coisa que passou a vir na minha cabeça. E aconteceu na semana. Isso foi na semana que eu joguei, assim, sabe? Me dá alguma coisa. E aí tá. Aí ele, ah, beleza. Pode ser. Quando arrumar alguém, você vai. Beleza. Aí, quando eu tava lá, durante essa primeira semana, eu fui umas três vezes ajudar ele. Aí ele me ensinou a montar a bancada e tal. E eu comecei a olhar de um jeito diferente. Quando eu comecei a aprender a montar a máquina dele. Porque eu fazia tudo. Era aquela época que os tatuadores não eram desenhistas, né? Não eram artistas, assim. Eles eram pigmentadores. Então, eu fazia tudo. Imprimia as coisas pra ele fazer. Ele me sentia... A grande maioria. Porque existia alguns tatuadores que se destacavam. Eu lembro que há muitos anos atrás, Mordente... Eu vi numa entrevista do Mordente que, na época, Marcelo Mordente foi um dos únicos caras da época dele. Que era muito foda. Era muito acima. Mordente, pô, quantos desenhos do Mordente ele não fazia, né? Hoje a gente tem vários artistas fodas pra caralho. Antigamente, tinha pouquíssimos. Ah, era 5%. É. Aí, eu olhava aquilo ali. E uma entrevista dele, que me deixou muito claro isso, foi... Mas qual é o segredo? Ele falou, o segredo é que eu estudo desenho todo dia. Exato. E aí, eu falava, não é isso. Pra ficar essa tonalidade aqui, você fica achando que é algum pulo do gato. Mas não tem pulo do gato. Tá ligado? É você seguir, estudar desenho e tal. E aí, você vai se apaixonando pela parada, né? Exato. Eu não era aquela que estudou desenho antes. Eu me apaixonei primeiro pela pigmentação. Sim. Porque eu, sei lá, eu desenhava quando era muito criança. Mas depois dos meus 12, 300, eu não lembro de eu pegar e desenhar. Mas eu fazia os trabalhos de artes da escola de todo mundo, quando era criança. Todo mundo vinha, faz aqui pra mim, ó. Sim. Mas não ficou encrustado, assim, em mim, durante um tempo. Eu entrei na adolescência, comecei a usar o plantão, ganhei moto com 15 anos, assim, como fosse. E aí, ali, eu olhei o processo, me apaixonei pelo processo. Entendeu? E aquela troca toda de estar com o cliente e tal. E comecei a olhar de um jeito encantado. E ele percebeu. Eu nem pensei também de, ah, vou tatuar. Nossa, ele tá aqui, foda, quer fazer isso aqui. Sabe o que é? Ele me ensinou a soldar a agulha. Sabe, eu peguei essa época. Ele me ensinou a soldar a agulha, eu ficava lá com aquele acidozinho. Não, deixa eu tocar na sua mãe. Desesperado. Sabe, várias coisinhas, assim. E eu achava isso incrível. Então, em um lapso de 15 dias, ele chegou ali. Ele chegou e falou, cara, você não quer tatuar? Você não quer aprender? E era um estúdio no meio de uma comunidade. Lá, perto da Recó. Ele, ah, às vezes vem uma menininha de 14 anos aqui, quer fazer uma pimentinha na Pereré. Com um amizinho de namorada. Aí você faz, porque eu não preciso fazer. Então, fui muito sem pretensão. Eu, ah, tá bom. Aí me botou no dia. Então, faz uma tatua em você. Hoje. Eu desenhava, sei lá. Aí fui, fiz uma borboletinha pequenininha, assim. Aí fiz. Nossa, que marido, sabe? No dia seguinte, ele olhou pra mim. Hoje você vai me tatuar. Hoje eu vou ser o seu cliente. Ele veio me puxando. Esse cara mudou, virou sua chave. Ele foi um mestre. Se você olhar o trabalho dele, assim, não é aquele artistão. Mas, assim, ele foi um mestre de vida. Porque não foi só isso. Foi muita coisa. Fiquei um ano e meio do lado dele. Ele me levou pra uma vida totalmente diferente, sabe? Ele era, tipo, Deus no céu e ele na terra, na época. E eu virei da família dele, a esposa dele, os filhos dele, sabe? Eu tinha a idade dos filhos dele. Então, ele me abraçou como uma filha mesmo. Isso foi muito incrível. Só que, também, não me deu trégua, né? Porque eu ficava no estúdio ali de 10 da manhã às 11 da noite. Passava desse horário, não tinha mais ônibus. Eu ficava ferrada, isolada em Vargem Grande. Pra voltar pra Taquara, que eu morava na Zona Oeste do Rio. Então... Era o rolê da Tatu. Você se apaixonou, na verdade? Você se apaixonou, na verdade, pelo dia a dia do estúdio. Quando eu chego, um lugar que eu sinto mais à vontade, eu percebo que alguns artistas é dentro do estúdio da Tatuagem. Como a gente tá à vontade aqui? Lembrando, galera, que a gente tá no estúdio aqui. A gente veio gravar no estúdio do meu amigo, Caio Cruz. Ele cedeu esse espaço aqui. Nossa, querido. O Caio, a gente começou na mesma época. Ele começou lá pelo Rio, né? Ele ficou um bom processo no Rio. Então, a gente é muito amigo. Eu vi esse estúdio aqui crescendo. Eu vi ele crescendo. E eu fico feliz de ver a parada e tal. Ele falou, pô, esse lustre aqui, Rangel, ficou olhando no seu Instagram como era o lustre. Olha que louco, velho. Tá ligado? Da sua loja. Ele me falou isso. É a última vez que eu estive em São Paulo aqui. Uma das últimas vezes que eu estive. Ele falou, pô, eu falei, sério, mano? Ele, sério? Pô, eu peguei. E eu não sabia. Ele nunca tinha me falado. Mas você vê que a influência de um pro outro, então a conexão. E ele fez essa conexão com a gente. Você fez essa conexão com o Gustavo. E aí a gente vai fazendo conexões conhecendo pessoas, conhecendo histórias. O Gustavo eu conheci ele ontem. Eu falo com o Gustavo há um tempão. E a gente tem a sensação de que é amigo da pessoa. Então eu falo com ele há muito tempo. Eu já conheço a história. E aí eu encontrei com ele ontem na porta do Tatuíque. Eu falei, ah, que prazer. Mas assim, parece que a gente já se conhece há 10 anos. E aí a gente vai trazendo. Vocês aqui é a mesma coisa. Parece que a gente já se conhece. Porque tem essa coisa, se você for falar no espiritismo, já tem aquele ciclo ali que existe, né? De outras vidas, assim. Então tem toda essa identificação com as pessoas certas. Mas aí posso voltar? Claro. Posso? Claro. É mais de papo. E aí eu... Eu tinha aquelas pessoas que eu admirava muito, aos poucos. Eu fui chegando próxima a elas. É o que está acontecendo aqui, né? A gente admira já o tempo e a gente vai chegando perto. Mas eu de novo perdi minha linha de raciocínio. Não, assim. Você estava falando que admirava a galera e foi conhecendo as pessoas. Conhecendo dentro do mundo da tatuagem. O que me chamou muita atenção foi você estar dentro do estudo da tatuagem e gostou da operação. Sim, da operação. E ali eu comecei a estudar. Comecei realmente a voltar para o desenho e a me interessar. E foi a época que começou o Miami Ink. Então tinha a Kat Von D, né? E assim, cara, você é a próxima Kat Von D. Não, não quero saber você. Então, o que eu desenhava? Eu desenhava tudo que eu olhava. Eu era uma boa reprodutora. Então eu achei que eu fosse ser do realismo. E olha que louco, as coisas vão acontecendo. Eu fui para um lugar totalmente diferente. Totalmente mesmo. E comecei a estudar, voltei a desenhar retrato, essas coisas todas. E me apaixonei completamente. Ele me botou para tatuar ele no dia. E ele ficou lá na maca assim. Eu lembro que eu fiz uma âncorazinha desse tamanho que eu levei umas duas horas para fazer o negócio, cinco minutos. E eu saí de lá, era meia-noite, uma da manhã. Não tinha nem como voltar para casa. Mas eu estava andando, um breu, é um bairro bem, um máximo ali, um barzinho com um monte de gente, bêbada assim. E eu andando assim, não tinha como voltar. E eu, caralho, eu sou tatuadora. Foi uma sensação assim que eu nunca tive, sabe? E aí conseguiu voltar para casa, voltei para casa quase um mês. E dali foi. No dia seguinte ele estava tão amarradão também. Ele sentiu... Porque a gente tem, né? Quando a gente dá aula para alguém hoje em dia, a gente tem três tipos. Você olha a pessoa que não tem, não vai. Você percebe na hora. Não, não tem como. Essa pessoa nunca vai conseguir. Pode ser até ruim, mas a gente entende. Tem aquela pessoa que, cara, essa pessoa pode conseguir se ela se esforçar. E tem a pessoa... Nossa, nasceu para isso. Nasceu assim, nasceu troncho. O que eu falo? Nasceu troncho. Então acho que ele teve essa... Hoje eu vejo que ele teve essa coisa. E aí, no dia seguinte... E aí, aí, aí? Gostou isso? Caraca, eu estou muito amarradão. E você consegue enxergar isso nas pessoas hoje? Está começando? Eu consigo, eu consigo. Eu também consigo, velho. Eu viro com os caras. Eu viro com os caras. Teve um cara em especial que eu virei ontem na Tatuí. Falei, mano, você nasceu troncho. Você está ligado, não é, mano? Você é foda. Mas você está muito novo para entender isso ainda. Está ligado? Até porque dom nada tem a ver com sucesso, né? É muito uma coisa de constância, prática. E aí tem gente que não tem o dom, que é a segunda opção que eu dei, né? Que você vê que se esforça... Que vira grandão. E fica maior do que a terceira opção que eu falei, que é o que nasceu troncho. Porque depende muito de muita coisa, sabe? Eu conheço muitos artistas que têm um dom ferrado, mas não têm nenhuma disciplina. Não quer nada. E aí tu vê alguém que está lá focado, que quer e não tinha nenhum dom. E foi adquirindo, foi adquirindo anos, luz à frente. Então, ali ele chegou e falou... Ele já tinha um papo de coach muito forte em cima de mim, sabe? Ele chegou e falou assim, Thaís, você gostou? Gostei. Então larga tudo. Eu já não peço dinheiro para os meus pais há muito tempo, que eu vou fazer. Ele era mais maduro, ele entendeu. Larga tudo. Doutor, me dá R$200, eu vou separar aqui o material para 100 tatuagens, você vai tatuar 100 pessoas. R$200? Me dá, eu dei R$200. Porque era para mim muito, né? Eu vou te dar o material para 100 pessoas, você vai fazer. Depois disso, você começa a cobrar. Vamos, vamos. Vai treinando. E larga tudo, porque se você não for 100% uma coisa, você nunca vai ser 100% nada. Eu sempre falo isso. Você não tem prioridades. Você tem prioridade. Qual é a sua prioridade? Você quer tatuar? Porque tem muito cara que eu conheço que fala assim, não, mas eu estou terminando direito. Eu falo, irmão, peraí. Você quer ser advogado ou você quer ser tatuador? Porque advogado e tatuador fica meio difícil. Porque talvez você não seja um advogado fodão e não seja um tatuador fodão. Você vai ser os dois medíocres, talvez. É, mas assim, eu acho que não dá para generalizar tanto, porque cada um tem uma realidade. Eu acho que hoje, quando você começa um pouco mais velho, que você já tem conta para pagar, que você já tem um monte de responsabilidade, é meio difícil, realmente. Eu tinha 18 anos, sabe? Mas existe a prioridade. É, sim. Mas é aquilo. Existe o esforço. Tem a prioridade, ok. Existe o esforço. Se a pessoa tem uma condição física para se esforçar e manter duas coisas ali, e aos poucos você vai se desfazendo de uma, porque a outra vai crescendo, se você consegue, eu não consigo. Eu sou aquela que eu tenho que estar, tenho que fazer um momento sabático de tatuador. Mas eu conheço pessoas que sim. Mas é um processo, sabe? Mas é raro. É, eu estou falando assim, experiências que eu tenho, que a gente tem conversado com tatuadoras que têm uma identidade bonita. Eu quero chegar até nesse papo contigo, que você utiliza seu trabalho de uma forma onde a gente está passando no Instagram, que hoje em dia é o nosso book das antigas, que a gente tem que imprimir. O catálogo, o catálogo. O catálogo, o catálogo. O catálogo, o catálogo. O catálogo, o catálogo, o catálogo. Chega os clientes hoje em dia e falam, mas cadê o catálogo? Eu falei, não tem mais, não tem como. Você tem o Instagram? Aí ainda pergunta. Pergunta? Sério? Você tem catálogo? Eu falei, não, catálogo não tenho. Tipo assim, não, tem anos que me perguntam, entrou um cara esses dias, mas entrou perdido. Aí eu falei, mas e catálogo? Marido e uma mulher que estava sentada lá. Há 20 anos que ele não entra, Zé Co? Aí bacana, aí tipo assim, é outra linguagem. Aí eu quero chegar no papo aonde, como você construiu, porque muita gente me pergunta isso. Pô, velho, eu não sei se eu faço contilismo, se eu faço realismo, se eu faço... Eu falo, isso é natural, não? Vá tatuar. Vá tatuar estrelinha, vá tatuar nomezinho, vá tatuar leão, vá tatuar tribal, vá tatuar tudo. Porque uma hora, não sei se você concorda, você se identifica. Eu sei exatamente o que você vai falar. Como é que foi isso aí? Diz aí. Então, chegou uma, eu fazia de tudo, né? Então, um pouquinho de tudo, eu sempre ouvia isso, faz de tudo, faz de tudo, faz de tudo. E eu também queria ser completa, eu tinha estudante de meia, eu quero ser completa. Porque você vê muitas vezes, muita gente assim, vamos supor, alguém bom do realismo, que vai pegar pra fazer uma estrelinha e não sabe fazer estrelinha. E vice-versa, né? Então, eu queria tentar ser completa, mas eu sei que também, hoje em dia, do jeito que está o mercado, não dá muito. É muito legal você se especializar em alguma coisa. A gente entra de novo no 100% de uma coisa. Chegou uma cliente uma vez, isso foi tudo na mesma semana, tá? Chegou dois clientes distintos, isso foi em 2011. Já tatuava há uns três anos, quatro anos. Chegou uma cliente no estúdio e pediu um trabalhinho em pontilismo. E assim, é uma coisa que você não via. Não via. Ninguém fazendo, era muito raro. Um trabalho todo em pontilismo. E um outro cliente, amigo meu, que pediu pra fazer uma perna toda em black work. Toda com faixonas pretas. Então, eram duas coisas que eu nunca tinha feito, assim, no tamanho que era, né? O pontilismo eu nunca tinha feito. E o black work eu já tinha feito umas coisinhas menores, mas a gente fez um fechamento só de faixa, 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 faixa. Pegar aquela agulha ali de 25 agulhas e tal, foi o meu primeiro momento. Na mesma semana, os dois, eu fiz, eu levei cinco horas pra fazer o trabalho de pontilismo, eu quero uma mandalinha desse tamanho, assim, ó. Mas eu amei o processo. Fiquei, caraca, cara, trabalho de corno, mas assim, muito maneiro. Mas é isso, assim, você tem que curtir o processo, tem que estar divertido pra você. Foi divertido, eu só falei cinco horas, muito divertido. E o chapá preto, a mesma coisa, assim, tinha a mesma situação. Então, dali começou. E o Instagram tem muito disso, né? Na época eu já tinha o Instagram. Tu mostra uma coisa, ela retorna. Tu mostra uma coisa, ela retorna. O mundo é assim, né? É, exatamente. Tu mostra que você é uma pessoa boa, ela retorna a pessoa boa. Exatamente. Então, começou a vir, começou a vir. Foi muito natural. Quando eu vi, ó, foi tudo ficando de lado. Foi tudo ficando de lado. Hoje, assim, eu queria até ter um tempinho pra fazer umas coisas pequenas, pra otimizar um pouco o meu tempinho. O que que acontece? Se você for falar financeiramente, né? Vamos falar. Claro, a gente tá aqui pra falar a verdade. Às vezes fazer cinco trabalhos menores, sai mais em conta do que você fazer uma sessão longa um dia inteiro. Às vezes, até hoje, eu tenho que otimizar meu tempo, tenho minha filha. Mas não aparece ninguém pedindo mais isso. Não aparece ninguém pedindo uma coisa. Na verdade, eu tenho que botar lá. Gente, espaço pra tatuagens menores. Mas acaba que eu nem quero. Não tem muita procura também. Quando eu pego a mensagem, eu olho assim. Não sinto de fazer. Não tem um fit, não comunica. Quando a gente pensa no dinheiro, já tem um momento que ela diz, não, dane-se, foda-se, sabe? Vamos fazer o que a gente gosta. E já é muito tempo, né? Então, acho que trabalhando. Era uma coisa que antes eu sentava e não pensava em nada. Hoje, sim, eu sento e me divirto, mas a gente já pensa em várias coisas. Aí eu vou pros hobbies dos esportes, né? Das outras coisas, que é onde eu realmente hoje esqueço tudo. Então, tem essa linha tênis, sim, entre ser um hobby, que era muito mais isso, um hobby. Virou uma carreira. Hoje tem tanta coisa envolvida, muito mais séria. E a gente passa, né? Por essa linha toda de cronológica. Virou uma profissão. Virou uma... Hoje a gente... Eu cuido de um estúdio com outros artistas. Então, tem um lado já empresário. Funcionário. E conta pra caralho. Mas, assim, é... Nos workshops, todo mundo fala, já pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Sabia? Dá tatu. Já pensei, já dane-se esse estúdio, dane-se todo mundo. Vou pegar uma espacinha aqui, vou voltar pro meu campo. Isso, sim. Mas, de tatuar, já fiz muita merda, assim. Todo mundo faz, né? Mas eu nunca tive essa sensação... Já fiquei frustrada, mas nunca passou na minha cabeça. Ai, não quero mais. E eu vejo muita gente falando isso. Isso é normal no artista. A gente tava conversando de madrugada com o Caio aqui no estúdio e ele falou pra mim, velho. Caralho, mano. Eu quero tatuar nossa linha. Todo mundo fala isso pra mim. Chega uma hora que o tatuador desabafa. Parece que tu e coelha pouco, Té. Todo mundo desabafa. Chega uma hora... Eu penso nisso. Todo artista que é artista e tem uma empresa, tem um negócio, tem um estúdio com tatuadores e gerente e tal, e comunicação e tal. Todo mundo chega uma hora que fala, caralho, mano. Mas se eu pegar uma salinha, então a casa ali funciona de boa, e começa a fazer esse cálculo. É porque aquilo ali, essa parte que você migra pra ser empresário de alguma coisa e cuidar de outras pessoas, filhos grandes, né? A gente tem filhos grandes e a gente já tem filho, pode ficar, ah, o que, gente? Boa, já tenho um filho, já tô com mais sete aqui, caraca. Muda... Tira um pouco ali a gente que ainda quer trabalhar artisticamente, tira... demanda uma energia, tira daqui pra trazer pra cá. E aí, de novo, entra um 100% cada coisa. Você não consegue ser 100% empreendedor e você não consegue ser 100% artístico. Então, assim, tem que trabalhar muito psicológico, sabe? Pô, treinar terapia e muita coisa, muita coisa. É, eu me preocupo muito com isso porque eu acho que esse cenário tá chegando pra você, como chegou pra mim há um tempo também, e chega pra vários artistas. Eu acho que essa preocupação toda, e eu queria muito que você falasse sobre isso também, de ter uma filha, eu também tenho uma filha, qual é a idade da sua filha? 5, vai fazer 6 agora. É, minha filha faz 5 agora, em dezembro. Então, tipo assim, aquela tensão, eu mesmo faço uma parada que ainda é sofrida pra mim, sacou? Eu percebi que na relação com minha família, eu não tinha uma relação muito boa com minha filha. E, assim, é difícil entender isso. Pô, você é mãe, sai de dentro de você, irmã, mas é diferente. O homem tá ali trabalhando, no meu caso, minha mulher se afastou pra dar de mamar e tal, e minha conexão, eu ia, mas não ia 100%, tudo correu pra mãe. E até que um dia eu parei e falei, eu vou parar de trabalhar no sábado. Eu tive que me programar pra 7 meses pra trabalhar no sábado, porque a sábada a procura é grande, né? E eu parei de trabalhar no sábado. E eu parei de trabalhar no sábado já tem uns 4, não, 6 meses. Só que eu te falo, é sofrido todo sábado. Porque eu quero trabalhar. É porque tem a parada do artista. Aí eu pego, me preocupo que eu não vou trabalhar, não somente financeiramente, e é o dia que eu fico com minha filha. Não tem minha mulher, eu e minha filha. Aí um dia a gente vai no zoológico, é isso. Hoje, tipo assim, um dia a gente vai no zoológico, um dia eu pergunto o que ela quer fazer. Ah, quer fazer o quê? É ir no shopping, vai no parque, não sei o quê. E aí ela passa o dia me beijando. E aí quando acaba o dia, eu fiz, esses dias eu fiz um stories lá na frente de um, de um, de um, na praia assim, comigo já, a noite é cena na praia, eu e ela. Ela, papai, eu te amo, gritando, eu filmando. E a galera acha que eu tava mostrando, porque eu tava mostrando de orgulho, porque eu consegui. Mas é porque não é o tempo, é a qualidade. É a qualidade, é isso. Eu parei de trabalhar no sábado com a sua filha. Você fez o que assim? Pra criar a sua filha tatuando. Eu tive, eu trabalhava em casa, né? Quando eu, quando eu gravidei, ela, o meu estúdio era dentro de casa, eu tinha uma parte separada da casa. Então assim, pra mim foi muito tranquilo. Eu tive, eu não sei se eu sou um exemplo, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Com um ano a gente separou, né? Eu e o pai dela, e ele já, era aquele paizão, foi o pai que eu olhei, cara, esse cara vai ser um paizão. Eu escolhi, eu escolhi. Eu acertei no pai. Ele vai ser um paizão. Então, ele foi aquele cara que quis, então vamos ter guarda compartilhada, vamos. Então eu sempre tive um momento que foi só eu e ela, e um momento que foi só eu e ele. Então eu tinha uma qualidade de tempo. Aí eu tentava me liberar, tento até hoje, né? A gente ainda tem guarda, essa guarda. Eu tento me liberar o máximo de tempo quando tá nos meus dias, é bem equilibrado, é meio a meio mesmo. E é dois dias com um, dois dias com um, dois dias com um, ou então cinco com um, cinco com outro, a gente vai negociando. E os outros eu meto o pau. Então eu tenho uma vida dupla, sabe? Eu tenho a Thaís, mãe, que tá trabalhando, deixou na escola e vai trabalhar, aquela correria fodida. E tem a Thaís, solteira ali, tipo a Thaís Jães. Então eu não sei se eu sou um exemplo. Eu tive muita sorte com isso, tá? E minha família ajuda muito e tal, mas eu não, eu fico não tentando encarregar demais. Mas eu tive muitos problemas no início, porque isso dessa coisa da amamentação, você teve essa questão que é muito mais da sua cabeça, porque realmente a criança, ela gruda muito na mãe, né? E tem esse processo de mãe, 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 se machucou é mãe, mãe, mãe. Vocês como pais, vocês sentem um merda, né? Exato. As mães não entendem que o sentimento do pai, que é um negócio simples, eu tenho uma rotina desde o primeiro dia que ela foi pra escola. Eu acordo de manhã, acordo ela, aí dou banho, piti o cabelo, visto a roupa, dou pra comer e tal, escovo o dente, não sei o que, pai, pego ela, vou andando pra escola, conversando, cantando, pá. E todo dia, eu fui cabeludo minha vida inteira. Então todo dia, eu faço uma trança diferente, uma chucha, mas acho que eu peço o que ela quer fazer e quando eu chego na escola... Ó, minha mãe, eu lembro do meu pai fazendo meu cabelo. Eu faço isso todos os dias. Eu lembro do meu pai. Aí quando eu chego na escola, aí eu sofro uma parada engraçada, que eu posso falar que a engraçada é que não é um preconceito. Quando eu chego na escola, aí o ambiente é feminino ali, só tem mulher trabalhando na escola, tem um porteiro, o resto, todo mundo mulher e as mães estão levando lá. Aí chega um pai todo tatuado, de boné pro lado, quando eu chego, minha filha fala assim, Ih, cabelo lindo, quem fez? Ela fala aí, meu pai. Aí fica todo mundo, aí quando eu chego, aí já faço de zoeira também. Já chego cada dia com cabelo diferente e as mães falam... Aí já sabe onde é que ficou com o pai, o pai acabou, né? Não, é simples. Então tipo assim, é o cabelo que o pai fez, então virou uma brincadeira, isso é bacana. E essa é a construção que eu faço desde o início e me preocupar. E como assim, essa é a pergunta que eu faço pra você. Eu imagino, porque eu acompanho uma mãe, eu imagino que pra uma mãe tá tatuando o que, eu sei o que é tatuar, velho. Porque a galera que acha só hypado não tá ligado como é que é. Exato. Então, eu era provedora da casa, né? Sempre fui. Então, era muito complexo pra mim, mas o bom é que tava com a rede de apoio ali embaixo, então de meia e meia hora e ela foi uma criança que mamou muito, muito, assim. Ela mamava de pouco em pouco, não é aquela três horas de mamadão, não foi. Então eu tava ali com o cliente, descia, eu tatuei até uma semana antes de parir e voltei a tatuar com dez dias pós-parto, porque eu não podia parar. Então essa pressão psicológica foi horrível pra mim. Foi terrível, porque eu não podia parar. Não é a mãe tá em casa e o pai tá indo trabalhar. Eu não tive isso, sabe? O pai dela tava começando a tatuar, ele tava num processo ainda, ele não conseguia ainda acompanhar. Hoje, graças a Deus, ele acompanha tudo, ele teve um sucesso dele, mas na época não era assim. Então, era uma responsabilidade dupla, porque eu era o homem, tanto, né, o homem tradicional, né, o que é o provedor da casa, e eu era a mãe que tinha que dar o peito o dia inteiro. Eu era uma chupeta ambulante, corria com o cliente, voltava, corria com o cliente, voltava. É estressante, eu passava, ela não podia ver um dedo meu passando assim, ó. Ah, minha mãe! Não falava, né? Mas eu começava a gritar, porque eu sabia que eu tava ali, ela sente cheiro, né? Sente. É terrível. Então assim, foi uma pressão ferrada. É porque as pessoas romantizam essa parte. Não tem nada de romântico. que eu falo, é cansativo, é estressante. Tem amigos meus que falam, não, eu tô querendo, não tenho filho, e minha mulher fala, mano, vou falar mais pra você. É muito bom, a melhor coisa do mundo. É dois anos, ó. É a melhor coisa do mundo. Mas irmão, se prepara, porque você acha que é mais de boa do que é de verdade. É, e aí é aquilo, né? Pô, você não tá dormindo bem, e você tem que criar, você tem que estar bem no criativo, você tem que estar bem de costas. Pô, eu dormia com ela de lado, e ela grudava no meu peito a noite toda. E de lado, eu fiquei dois anos dormindo na minha posição, dando mamar pra ela, assim, dois anos, mentira, um ano e pouquinho, foi quando ela largou a mamada da noite. E era torta, e eu ainda tendo que tatuar, ficar o dia inteiro ali, sabe? Foi tensa, foi tensa. Parabéns, mas faria tudo de novo. É, mas parabéns, faria tudo de novo, você vai ter outros filhos? Ah, eu quero. Mas foi ao mesmo tempo muito legal, cara, o filho ele dá um foco diferente, eu sinto que assim, eu sempre trabalhei bastante, com bastante constância, eu nunca parei, mas eu procrastinava muito, por não ter um, eu tava trabalhando, tava evoluindo na profissão, né, mas não tinha, o filho dá essa coisa, né, tipo, não, você quer construir coisa, você quer mostrar pro seu filho o que você é capaz de fazer. Então, eu sofri muita pressão psicológica por trabalhar demais, eu sempre fui um pouco, né, bem do trabalho, de ficar horas, não é que eu trabalhava todos os dias, mas eu sempre fiquei horas, então, como eu tava com uma criança, eu sofria pressões externas, já tá trabalhando demais, mas eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar demais, mas eu comecei a virar esse em mim, não, quer saber? Sim, eu trabalho, mas quando eu tô com ela, é o tempo de qualidade que importa, tô com ela, tô no celular aqui, fazendo uma coisinha, não, eu tô com ela, mas uma parada muito importante, Ayrton Senna falou isso em 92, ele falou, todo mundo que acha bonito Ayrton Senna, o cara que anda em alta performance, seu trabalho artístico, esportista, ele sofre em alta performance, porque quem acompanha, sofre junto, talvez a família, a esposa, os pais, eu vejo meus amigos de infância, uma vez a cada ano, os caras ficam, velho, pai, eu falei, irmão, meu corre é monstruoso, e não é porque eu quero ficar milionário, uma vez meu pai falou, mas você quer ficar rico, não é isso, mano, é porque eu me amarro na parada, eu sou da tatu, eu nasci assim, se aposentar, não me vejo me aposentando, eu vou definhar, eu vou definhar. Eu sentei com um dos primeiros tatuadores do Brasil, foi o primeiro da Bahia, eu falei com ele, vem cá, eu percebo, responde pra gente, tatuador aposenta, ele com, sei lá, não vou chutar a idade dele, que pode ser que faça uma gafe aqui, mas velho, velho, idoso, ele falou, mano, eu vou tatu todo dia, eu vou lá e tatuo todo dia. Eu me sinto mais forte hoje tatuando, do que antes, em questão de tempo, eu tô envelhecendo, eu tô ficando melhor, tô ficando mais tempo tatuando, do que eu ficava. Mas às vezes você se prepara, você treina, como é que faz? Ah, eu treino, não tô, nesse momento, não tô com muita constância, mas assim, uma coisa que fortaleceu muito minha escolha, eu vou falar uma coisa horrível, horrível não, mas não é horrível a palavra, falar uma coisa que ninguém pensa, o neném, ficar segurando, ali ó, dando de mamar, a época que eu mais não senti dor nas costas, aqui na escápula, foi de estar segurando a luna recém-nascida, e ela ir crescendo, e crescendo, aquela isometria fortaleceu minhas costas, sabe? Muito louco, mas aqui embaixo não, aqui embaixo não, ferrado. A lombar é meio ferrada, né? Cada posição de noite ali é que eu tava contando. É, mas é natural, você vai fortalecendo, eu passei essa mudança também, tipo assim, se eu fosse por um caminho que fosse o caminho mais confortável, eu tava alanhado, eu comecei a entender que, eu sou tatuador, não tinha como parar, eu gosto, ponto. Eu comecei a, oito anos atrás, eu tive um, não foi em site, eu parei, eu tive uma decisão, eu tinha 31 quilos a mais, eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu gosto de tatuar, e eu já vi várias pessoas em alta performance de trabalho fazer isso. Eu vi o baterista de Sepultura, que eu sou um cara fã, o baterista, ele era um menino magrinho de 14 anos de VO e tocava uma banda de heavy metal, mas ele era muito bom, hoje ele parece um dinossauro, malhado, cabeça raspada, ele falou, pra o que eu fazia, eu no meio do show não tava aguentando mais, eu tinha que tá treinado. Mas tudo tá englobado, eu falo muito isso pra galera, tudo tá englobado. Alimentação, saúde. É, porque não é só o físico e não é só a mente, tem que tá tudo alinhado. Então assim, eu comecei a treinar bastante, sabe, fazer tudo que eu gosto para ter o bem-estar. Porque isso também vira a chave para o trabalho. Então é o que eu falo, é, porque o fim das relações, às vezes não é término e tal, cara, você tem que tá bem. Óbvio que você tem que aprender a conviver com as pessoas e aceitar como elas são, mas assim, eu sou muito do princípio, cara, não tá me fazendo bem e eu tô aqui tentando e não tá indo, isso abala no meu trabalho, isso abala no meu foco de vida, sabe, que hoje eu trabalho, eu vou criar minha filha, eu tenho que tá bem, eu tenho que ser uma mãe feliz. Óbvio que eu também não tenho medo de mostrar minhas fraquezas pra ela, já chorei na frente dela, já explico o que que tá acontecendo, sabe, mesmo ela sendo bem pequenininha. E ela se amarra, ela fica ali do lado, dá carinho, então não tem problema ser vulnerável na frente de um filho, você não tem que, ah, eu sou fodão o tempo todo, não. Mas assim, eu preciso tirar qualquer coisa da minha vida que não tem resolução, eu não consigo fazer aquela pessoa encaixar um pouquinho, eu não vou me encaixar na vida do outro, sabe? É essencialismo isso aí, você vai ter um foco e você vai ver o que é essência, o que é necessário. hoje a gente tá no mesmo degrau e vamos juntos ser felizes, sabe? Desandou, desandou. Desandou, desandou. Isso diz até sobre família também, assim, se é uma coisa que, pô, me machuca, qualquer pessoa machuca demais e tu vê que a pessoa não tem uma visão de, ah, pô, vou melhorar pra ser uma boa pessoa, ser um bom parceiro ali, um bom irmão, um bom pai, uma boa mãe, a gente também dá uma afastada. Se eu sei que tem um trabalho muito grande amanhã, eu dou uma afastada de tudo, não vou pra uma festa porque eu sei que é uma coisa que me suga, já não vou normalmente. É, tá tua doida não é só que eu vou me sair, não é? É, então assim, o autoconhecimento, eu já sei exatamente o que vai me atrapalhar no trabalho, que é o meu foco principal. Entendeu? Então, tudo que eu faço quando eu virei paraquedista, hoje com moto e exercício, é tudo para isso. Sabe? Assim como a maternidade, que é, minha filha vê o que eu faço pra tá bem, que eu quero tá bem sempre, é, pra, porra, tá fazendo tudo direitinho, sabe? Então é alta performance. E tudo tá ligado a isso. Terapia, que a nossa cabeça zoa, né? A gente como mulher, então, tem aquela coisa hormonal, mensal, que rola. Eu sou diagnosticada com o TDPM, que é uma TPM disfórica, né? Que chama, e ela tem uma queda brusca de hormônio, é, além do normal. E isso causa uma depressão cíclica. Então, ali com 20 e poucos anos de idade, eu percebi que, todo mês, eu tinha uns 10 dias de uma depressão bizarra. E não tinha porquê, eu não me identificava com essa pessoa. Cara, que isso? E assim, pra poder entender, teve um tatuador em Portugal, nessa época, que se suicidou. Ele era super conhecido, eram dois irmãos. E ele se suicidou, sabe? Na ponte, que é igual a ponte Rio Niterói do Rio. Aquilo mexeu comigo, num ponto de eu olhar assim, na época. Eu lembro. Nossa, é. Nossa, mas eu entendo o porquê. Eu me identifiquei com ele, se suicidando. E aquilo me assustou. Foi o primeiro momento que eu estive assim lá. Me assustou que é isso? Eu tenho que mudar de vida. E aí comecei a entender, né, o que estava acontecendo e percebi que era uma coisa cíclica, não era uma coisa sempre. E assim, hoje a medicina, você não entende muito, não é uma coisa estudada, tanto a TDPM, mas ela existe. Mas é... Você é mulher foda, viu? Imagino. Assim, eu não posso imaginar porque eu não sou mulher, mas eu fui criada por duas mulheres, tá ligado? E eu tenho um, assim, meu senso de religião espiritualidade é muito diferente dos outros. Então, às vezes, eu tenho medo de falar porque as pessoas não vão entender, tá ligado? Eu acho que a criação é muito mais feminina do que a masculina. Quando uma pessoa encara um Deus masculino, eu acho estranho, mas é a minha percepção. E talvez eu falar isso e machuque as pessoas. Então, eu fico na minha. Mas tem um equilíbrio também, né? Eu acho que o feminino é muito mais forte, velho. Sabe por quê? Quando eu entro na sala de aula de minha filha, eu vejo que as meninas são pra frente, os caras, os meninos, são meio... É natural, velho. Eu tava ouvindo sobre isso ontem, tem um homem, ele dá o lar e a mulher dá a... O homem dá a cara, assim. Historicamente falando, o homem é a casa, a mulher é o lar. Porque a mulher tem um lado acolhedor, os detalhes, né? Os detalhes. Mas, assim, tem uma estrutura também que o homem participa muito, que é muito grande. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu vi uma mulher parecendo normal. Eu achei que eu era incapaz de fazer aquilo, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu, tem que trocar esse nome. Não é normal o nome, porque não pode ser normal isso que eu vi aqui agora. E aí, criou-se um... Assim, uma admiração 500 vezes mais forte pra mulher quando eu vi aquilo ali. Eu falei, caralho, minha mãe passou por isso? Não, até tipo... Você fica... É porque quando eu falo, você já viu um parto normal na sua frente, da sua mulher, da sua frente? Não. Mano, você não sabe nem o que é que eu tô falando. Tu vê ela como uma leoa, né? Tu tem como... Aí você sente que nós somos animais ali. Ali você percebe. Porque quando você vai fazer um parto normal, seu parto foi normal? Não foi normal. Ela tava com 4 voltas de cordão umbilical e uma tinha um nó de verdade. Então era muito perigoso até eu entrar em trabalho de parto. Sim. Eu tive que fazer até um pouquinho antes porque eu já tava tendo aquelas contrações de teste, né? Que fica dando um pouquinho... E aquilo podia apertar o pescoço dela. Assim, quando eu percebi o parto normal, aonde eu tô imaginando chegar, tipo assim, eu percebi o parto normal, eu percebi que a médica que tava fazendo o parto era a personal trainer. Quem fez o parto foi a mulher sozinha. E aí depois eu ia entender isso. Pra mim, o parto normal, a mulher, não, vai, senta aqui, peraí. Não, não é assim, ó, vá, agora respira, você vai, você consegue. É um coach. Tá ligado? A mulher, pare a parada. Aí você percebe que é um animal. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande, de verdade, por mulheres que estão invadindo a tatuagem de uma forma boa. Eu gosto de provar isso pra galera mostrar, de receber o adias aqui. Tem muita artista bacana que eu converso sempre, que eu quero que esteja aqui porque o nosso projeto é mostrar não só a realidade do artística, de, pô, qual tipo de agulha que você usa, que é uma parada que você pergunta sempre, tá ligado? Mas de sim, quem é a Thaís, ou o que ela pensa. Ah, pra inspirar também. É, pra inspirar a galera. E tem uma parada que eu queria muito te perguntar também, que assim, me inspirou, tá? Tipo assim, eu via como você tratava um celular de um modo onde eu não tinha enxergado aquilo. Eu tive uma virada de chave que eu era aquele cara mais rudimentar mesmo. Sim. E foda-se tudo. Instagram. Vou botar aqui a foto. Pô, nem Instagram eu queria ter. Sim. E aí depois eu comecei a entender e comecei a fazer e eu comecei a estudar e eu percebi que a virada de chave foi grande e meus clientes entenderam o valor na onda. Eu não queria, assim, é muito difícil o artista que tá assistindo, às vezes ele acha que o cara quer se aparecer e não é isso. Ele quer conectar pessoas. Tanto que quando eu comecei a conectar, só as pessoas certas me procuram. Não é mais um propósito. Hoje em dia as pessoas que chegam lá parece que todos são a mesma coisa. meus clientes são iguais. São iguais, querem o mesmo tipo de coisa, falam a mesma coisa pra mim. Exato. Profissões parecidas, posturas parecidas. e assim, tu vê os artistas no estúdio, você vê que todo ciclo de clientes, cada um, é de um jeito. Dependendo do trabalho e dependendo da pessoa que tá tatuando. Exato. A arte vai comunicando e quando você tem aquele instrumento ali que eu acho que você descobriu bem antes de mim e você mostrar o que você tá fazendo de manhã, sacou? Como é que você vai atender seu cliente. Foi natural, não foi... É isso, mas eu também não pensei não. Eu comecei a destravar, eu tinha muita vergonha. Tá tudo bem. Aí quando eu fui destravando a vergonha, em vergonha, em vergonha, em vergonha, em vergonha, em vergonha, eu falei, velho, faz. Mas você pode até mostrar. Você não tá ali pra fazer... Sei lá, você tá ali é mais um degrau assim que você tá escalando. Caramba, deixa eu me superar nisso aqui, porque... É um bloqueio, você cortou um bloqueio. É um bloqueio e fica legal. Tu começa a achar legal aquilo ali. Aí quando eu comecei a botar a cara, quando eu comecei a botar a cara, eu comecei a olhar pessoas que faziam isso antes. Tipo você, tipo, tem uma galera que já faz que o zóio, uma galera que faz antes de mim e eu fui entendendo. Falei, pô, legal, mas é verdade. Por que a gente gosta? Pela dopamina, que não causa dopamina. Todo o feedback, é isso que eu tô falando do hormonal, todo o feedback ali, positivo, e até mesmo negativo, sabe? Mas assim, nunca nem dá ideia a coisa negativa. Porque se você nem dá ideia, eu tive uma época que eu dava... O pessoal vinha, você tá muito estrelinha, na época que não tinha gente com agenda de seis meses, um ano. Aí tentava me procurar, você não tem vaga, não tenho. Aí tá muito estrelinha mesmo, sabe? Vinha umas coisas assim. e eu ia lá fazer um textão. Queria fazer vida explicando, tá? Por quê? Sabe, por quê? Por que você vai explicar a vida daquela pessoa e aquela pessoa não vai entender a sua vida? É, aí você vai conectar a pessoa se pensa embora. Aí você para de dar atenção nisso, só vem as outras coisas. Eu já não tenho uma mensagem ruim sobre nada, sabe? Isso é muito legal, mas foi um processo, eu demorei. Eu fiz um ritual de ayahuasca, ali teve também uma virada de chave na minha vida. Eu tava me sentindo arrogante. Teve uma época que comecei me sentir arrogante e isso tava atrapalhando em muita coisa. E aí, eu fui e fiz esse ritual e, cara, mudou muito, muito, muito. Até a atenção que eu dava pras coisas ruins, essas coisas boas, porque tem... Ninguém é de todo mal, nem de todo ruim. Então, eu tava... Tinha muita coisa boa dentro de mim. E tinha uma ruim aflorando e querendo aflorar, sabe? Os demônios, assim, querendo aflorar, querendo aflorar, porque... Era uma época que ninguém tinha o que eu tava tendo. Sim. Era muito raro em 2012, 2013, você ter já, sei lá, 70 mil seguidores, tatuar um monte de artista. E por quê? Aí a gente volta pra aquela coisa de conhecer muita gente, né? Como eu rodei ali pro Jack, conheci muita gente. Sim, sim. Então, foi dali que veio o estudo. Então, tatuar um monte de artista. Era muito bem visado, sabe? E aquilo subiu a cabeça. Sobe a cabeça, se você for fraco. Pô, eu tinha 20 anos, sabe? Tava fraco. Então, quis trabalhar essa parte. Então, o hormonal do que eu falei da TDPM, que atrapalha em todo o resto, vem a depressão, vem um monte de coisa que não faz sentido. É uma coisa que não tem cura. Aí você tem que trabalhar as outras coisas externas da profissão, que é você fazer coisas que você gosta. Tem gente que abandona esse lado da vida pessoal. E a real é que ela anda junto com toda a profissional. Então, não tem uma fórmula do sucesso. Mas se eu pudesse indicar sempre pra alguém, cara, faz coisa, que foi o que me foi falado lá pelo mestre, mestrão lá, Vinícius. Vai surfar. Sabe? Vai ter contato com a natureza. Eu não era assim. Eu era assim. Eu ia acampar, mas esporte, zero. Ficar com uma baseada o dia inteiro. Com 18, 19 anos. Queria saber de nada. Marquei tudo. Foquei, deu um boom assim na vida, sabe? E é necessário você dar um foco grande. Coisa voou, voou. Limpei tudo. Foquei no corpo, não tinha como focar na mente ainda, ainda muito jovem. Mas depois, fui focando na mente, o lance da Ayahuasca. Fiz uma vez só. Dali já mudou muita coisa. E como foi a experiência? Me vi morrendo. Foi assim, uma coisa incrível. É uma coisa que eu faria para todo mundo fazer pelo menos uma vez na vida. Morro de medo. Sou cagada. Eu sempre usei, experimentei muita coisa, né? Aquela vida louca ali da gente jovem. mas sempre com medo. Eu sempre tive medo de perder controle. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada. É... É o... Eu nunca me senti tão consciente na minha vida como naquele momento. Mesmo tendo um monte de visão e tendo vozes minhas. Eu tive um desdobramento. Eu era o Deus que falava aqui comigo aconselhando e a menina aqui sentada na calçada. O que eu estou fazendo? Ah, me conta. O que está acontecendo? E os dois conversando. E tudo era eu, sabe? Eu era as duas pessoas. Foi... Trabalhei muita coisa. Dali eu tive o boom para a geometria. Foi dali que eu fui para a geometria com força, sabe? Foi... E tem essa coisa, né? Da... Geometria sagrada e eu vi muita mandália. Eu vi muita DNA rodando nesse momento. Foi incrível. Eu tinha uma coisa com a morte. Então eu me vi morrendo. Eu tive esse desdobramento que eu fiquei aqui e eu estava aqui. Eu estava sentada. Foi um ritual bem meditativo assim. Todo mundo de olho fechado. E olha que loucura. Não foi aquela coisa ah, vamos para o meio do campo. Aquela galera toda... Não foi nada disso. Foi uma... Foi uma coisa que aconteceu. Foi dentro de um apartamento com cinco pessoas, sabe? Cinco pessoas incríveis. E eu abri o olho. Olhava assim as paredes. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu vou voltar para lá. Era uma ideia. Era outro mundo. Um mundo paralelo que hoje, estudando muito sobre isso, tem até um documentário hoje no Netflix que é Vida Após a Morte. e as pessoas que morreram e as pessoas que morreram por alguns minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos tiveram essa experiência bem parecida de você estar em outra dimensão e vendo outras coisas e você começa a ter a consciência. Cara, não é só isso. Tem alguma coisa... Tem mais coisa aqui. E a gente se prende nisso, sabe? Eu estava vendo a conversa de você com o Gu e esse lance de lidar de cara com câncer e com uma... Cara, é... A gente é muito criado para ter medo disso, né? E eu tenho esse pavor dentro de mim e eu acho que ela trabalhou isso nesse dia. Eu acho que eu fiquei um ano vira uma chave aqui num lugar cérebro que ela trabalha, que ela tira a depressão por um tempo, tanto que hoje eu acho que ela é usada em presídios, né? Para presidiários. Tem rituais assim lá fora. Que te tira isso porque você acessa um lugar que você não sabe. A gente não é criado para saber que existe. E aí ele existe. E você acha que não, tem muito mais coisa além disso. Então ali teve essa virada de chave e eu acho que todo mundo tinha que fazer isso uma vez na vida. Eu me vi morrendo aqui e eu assim, ó. Eu que tenho medo da morte, né? Eu lá fazendo assim e aqui no meu tato eu estava gelada e dura. E ali, eu me arrepio sempre que eu conto, cara, essa história. E ali... Meu leite de lágrimas, sabe? Horrível. E ali eu... Eu me vi cinza. E aí veio a minha voz. Tá vendo isso aqui? Tudo ao mesmo tempo. Tá vendo isso aqui, ó? Que você tanto valoriza com medo de perder. Isso aqui não é nada. Não é isso que você tem que cultivar. Sim, cultivar, tratar bem as pessoas, cultivar as coisas que você quer para a sua vida. E não tem problema você de ser materialista. Problema nenhum. Se tudo estiver equilibrado, a gente tem que ter ambição. A ambição é o foco. Mas se nada está equilibrado, você vê, você sabe. Pessoas que estão se perdendo. Tá cuidando de um monte de coisa e se perde na cabeça. Né? Então, assim, tu tem que equilibrar isso. Isso aqui não é o importante, sabe? Vai lá, faz as suas coisas. Sempre com equilíbrio, com muito amor em todo mundo. Tem momentos de fraqueza, vamos... Passa por eles, porque tu fica mais forte. e foi virada. Mudou completamente minha vida ali. Algumas coisas... A medo da morte continua hoje, mas acho que eu fiquei um ano, assim, sorrindo para todo mundo na rua o tempo inteiro. Assim, uma sensação que podia morrer qualquer pessoa. Eu podia morrer, podia morrer minha mãe, podia morrer meu pai, podia morrer minha filha. Aquela coisa que a gente não pensa. Vamos perder um filho, né? Porra, para a gente é surreal. Mas eu tenho certeza que se fosse naquela época, eu ia ter outro discernimento sobre, sabe? Uma aceitação diferente. Aí passou. Eu queria voltar aqui. Aí tem que voltar agora para você entender melhor. Eu vou falar uma parada. Tem coisas que acontecem que, tipo, momentos também, como esse. Às vezes você estava se preparando para esse momento. Eu conheci pessoas, eu conheci um cliente, velho, que ele chegou para mim um dia e eu estava muito mal. Mas muito mal. Eu fazia duas sessões de terapia na semana e aí um dia eu falei, pô, mano, eu estou com problema aqui grandão, eu não vou poder. Eu tinha marcado um almoço na casa dele. Aí ele fez, não, você está com problema? Amigo, é para isso, você vai ter que vir para cá, eu quero cliente. Você vem para cá, pô. Está doido? Chega aí que a gente conversa. Eu falei, pô, mano, mas eu sou um bom acompanhão. Ele fez, você vem. Aí eu fui. A gente tem que ir sem crise. É, com a conexão da Tatu, né, velho? Aí quando eu parei, seu João, manda um abraço para seu João se ele vê isso aí, seu João. Porra, ele mudou uma chave que eu nem falei isso para ele. Pô, quando eu encostei no lugar, eu faço isso muito hoje, quando eu encostei na frente da casa dele, saí, ele olhou para a minha cara, falei, mano, você está bonito para caralho, qual foi? Você está bem, assim, um astral bacana, rapaz, e na mesma hora isso melhorou em mim. E eu percebo que tem pessoas que fazem isso. Quando eu conheci Rafa, Rafa fez a mesma coisa, caralho, você está bem, pai e tal. e eu percebi que toda vez que eu conheço ou encontro uma pessoa e eu faço isso aí, o cara, eu mudo a energia dele na hora, eu conheço ele lá, oi, e aí, cara, beleza? Mas você está bem bonitão, saudável, qual foi? O cara já chegou, tudo bem, já na hora ele mudou, sacou? Eu acho que se valorizar isso aí, hoje eu faço uma linha de atendimento que eu acredito muito parecida com a sua, a tatuagem está indo para esse caminho, que é um atendimento pessoal, você atende um cliente no dia, conhece a pessoa, desenha da risada, toma um café, pá. Não, eu faço uma videochamada antes de conhecer, 15 dias antes, a gente fica um tempão conversando, que é ali para já ter essa intimidade, sabe? É uma coisa que eu não vejo muito a gente fazendo, eu faço isso, a gente já conversa sobre o projeto, porque é importante, até você olhar para o rosto da pessoa e eu gosto muito desse foco de olhar a pessoa e a tatuagem combinar com ela. Sim, claro, tanto que eu trabalho em cima do corpo e cada corpo é um corpo, eu que trabalho com geometria, a gente sabe que tem muito movimento que vai valorizar ou desvalorizar o corpo da pessoa. Anatomia. a anatomia é muito importante acho que em todos os trabalhos, mas na geometria ela pode fuder geral, sabe? Sim, claro. Pode engordar o ombro do nada, pode emagrecer um bracinho que já é fino, sabe? Então, eu sempre estou preocupada com isso. E além de criar já esse vínculo pessoal, sabe? De estar conversando, perguntando como é, porque você começou no trabalho, não é você chegar e fazer uma tatua, mudou a parada, não é chegar e entrou e fazer uma tatua. E ativamente rolava assim, fazer um trabalho enorme em alguém e estava bem, porque era uma pessoa muito legal, fazer um negocinho assim, era alguém que talvez baixe e foi assim, hoje não tem isso, eu fico 12 horas tatuando e crida sempre porque você está atraindo só isso. Entendeu? Muito obrigado, velho, do caralho, te conhecer, o papo, saber sua história, conversar um pouco sua experiência de mãe de ayahuasca, porra do caralho mesmo. Do caralho mesmo. Galera, essa foi a Thaís Valente, eu queria agradecer a você que teve paciência e assistiu, claro que você colheu muita coisa importante desse papo aqui, como eu colhi e eu levo para a vida isso aí todas as vezes que a gente tem esse papo, é agradecedor para mim. Com cada um, né? Eu vou aprendendo, sacou? Você vê que são histórias diferentes, histórias de vida diferentes e todo mundo que está nesse ambiente gravando que tem muita gente que ainda não está vendo aqui, mas todo mundo sai diferente, tá ligado? Isso é bacana. Aprende com você, aprende com todo mundo. Eu queria muito, muito de verdade nesse momento aqui aproveitar para agradecer a Taboca, a Taboca é o material que a gente utiliza, eles são parceiros nossos que a gente traz todo o material, tem um pessoal também o material audiovisual e às vezes você está precisando fazer um vídeo bacana com essa qualidade, você procura a Taboca, eu vou deixar aqui nas descrições embaixo, a Taboca pode fazer essa parceria contigo, você pode procurar eles, eles vão te passar o lançamento direitinho, vai ser bacana. Também a galera do Mangue Seco Filmes que fica aqui em São Paulo, se você precisa fazer um material audiovisual bacana, tem a equipe de Mangue Seco Filmes que está aqui em geral, está todo mundo aqui, Doug, está todo mundo aqui trabalhando nesse momento, tem a Juan também que está trabalhando aqui e agradecer a... quem mais, Rafa? Se inscreve e compartilha. Se inscreve e vamos fazer junto, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Se inscreve, compartilha. Não, se inscreve, se inscreve e compartilha, ativa o sininho. Ah, Rafa. Tá, posso? Vai lá, agora, agora. Se inscreva, compartilha e ativa o sininho. É isso, obrigado, Thaís. Ó, se eu posso só falar uma coisa, você falou, que uma história, né, todo mundo com uma história diferente, mas ao mesmo tempo muito igual, porque todo mundo quis, essa é a diferença. Todo mundo quer. Todo mundo que está aqui quis alguma coisa. Tem um monte de gente aí com histórias também bem avassaladoras e não saem. Não focou e não quis nada. Então, todo mundo quis. Se você quer, está a tua... A gente falou, né, nem 5% das pessoas saem do lugar. É. A gente volta para onde a gente nasceu, está tudo igual. E quando você sai, você enxerga o porquê e as pessoas já não chegam. Eu consigo enxergar o óleo e falar, pô, mas é simples, é só assim, ó. E o cara... Aí talvez essa jornada de 15 anos você chegaria com 5 hoje. Você já entendeu a sinapse da onda toda. O famoso, vamos querer? Obrigado, Thaís, satisfação. Agora a gente vai para lá, para o Tatuí, que trabalha mais uma vez e você fique ligado que próxima semana tem vídeo novo, terça-feira é Vida de Dica, vídeo explicando a Tatu e quinta-feira podcast desse podcast do Tripe rolando tudo aqui para você ver a galera e vai ter muito conteúdo bacana. Também tem a galera do backstage que está filmando como a gente está fazendo rodando em São Paulo, conhecendo a galera. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou muito feliz. Alguma consideração final? Não, foi um prazer estar aqui. Só isso. Awesome. Obrigada a todo mundo que está aqui envolvido e você. Valeu, Thaís. Obrigadão pela sua energia. Tamo junto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.